Salve galera do meu canal, seja bem vindo a mais um vídeo E esse vídeo aqui é pra passar uma call aqui pra vocês Referente a um servidor que vai lançar do Papaya E como faz algum tempo que eu já voltei a jogar o Triumph Saver Porque eu queria estar preparado pro servidor da Papaya Então eu vou dar uma dica pra vocês ficarem atentos Primeiro o lançamento do servidor da Papaya é no dia 30 Agora, eu tô lançando esse vídeo no dia 27 Então dia 30 vai lançar o servidor e todo mundo vai começar do zero Primeira call que eu vou dar pra vocês é Crie um bonequinho, no caso aqui eu sou em Silute Crie um bonequinho Silute E tenta aprender um pouco do jogo antes de começar a jogar lá no Papaya Pra você aprender, reaprender as coisas que você não lembra Alguma coisa do tipo, que eu acho que é super importante Porque senão você vai entrar lá, vai ficar mais perdido que tudo Porque o jogo tá muito diferente Tem muita coisa nova Segunda... Segundo ponto pra vocês É... A classe atual, né? A classe meta Atualmente é a... Classe chamada... Qual que é? Nakimuai Nakimuai, ele vem do... É... Ele vem do... Eu tô recrutando as pessoas, tô vendo as pessoas aqui, tô recrutando Bastante gente testando aí o joguinho É... O Nakimuai, ele vem do Swordman Como eu entrei aqui no... E Silute Eu não sabia, né? Eu não sabia... O... Qual era o meta Eu não conhecia o jogo Eu acabei vindo aqui pra Silute E criei um clérigo Se eu clicar aqui, ó Nessa barra em aqui Classe Aí vocês vêem que eu criei um clérigo De início E aí é até legal pra passar pra vocês O que eu cometi de erro, né? De início O... Eu criei a minha build, né? Da minha cabeça Deu pra jogar Deu pra avançar até o level 490 Eu consegui avançar tranquilo Até o 490 Só que o único ponto de atenção, né? De... De... É, como que eu clico aqui? É... Eu não sei Ah, tá, o Debravas, ó Aí eu posso clicar aqui Guild Request No caso, essa guild que eu tô aqui, ó Mais uma calma pra vocês Se vocês virem testar o jogo aqui Em Silute Pra reaprender o jogo Venha pra... Venha pra... Pra essa guild, né? Toys Support Guild Essa guild, Toys Support Ela é uma guild Ela é uma guild Só pra você Aprender a jogar Entendeu? Então é uma guild Do GM Né? Então tem uma... O GM, ele é master dessa guild É outra calma Olha que legal Tô dando várias... Várias dicas pra vocês Aí essa guia de Toys Support Ó, como vocês podem ver Tem um monte de jeito de Toys Support Ele... Ele vai te ensinar a jogar Entendeu? Você vai conseguir aprender... Vai aprender a jogar pra caramba O joguinho Caraca, eu não sei como que o cara Colocou isso aqui, ó Gatita, mina, não sei o que Ó, um dragão Guspindo fogo Caraca, que loucura, hein? É... Sei lá Sei não Então Se vocês forem jogar o jogo Lá no Papaya Recomendo que vocês joguem No... No... Com o Nak Muay Porque o Nak Muay O dano do Nak Muay Ele tá muito... Tá muito grande O dano do Nak Muay Tá? Tipo, muita diferença de DPS E... Mais um ponto Se vocês apertar F10 Quando vier pra se loot Peraí, deixa eu ver se tem esse cara Ai, cara Pra ver cá Guilde Request Se vocês apertar F10 Vocês conseguem Entrar nessa aba aqui Chamada Weekly Boys Weekly Boys Ele mostra um Boys semanal, né? Que você pode Dar dano nele E aqui mostra as classes Que mais tá dando dano Essa semana Você tem esse daqui Que é o Sword Menem Possivelmente esse cara É o Nak Muay Ele tirou 31 bilhões de danos Ai, você tem o Wizard Tirando 39 bilhões Você tem o Arque Olha a diferença, ó O Wizard O Nak Muay O Archer 14 bilhões O Mago Esse daqui, ó Possivelmente é O Mago não É o Clérigo Esse aqui pode ser um lama Né? É... Cada classe Cada classe Que você Se você jogar de Sword Men Você tem um meta Se você jogar de Wizard Tem um meta Se você jogar de Arche Tem um meta O Clérigo tem um meta E o Soul Tem um meta O Scout tem um meta Entendeu? Então você vai ter Classe pra matar boys Você vai ter classe boa Pra PvP Você vai ter classe boa Pra farm Então essa é a pegada Do jogo Deixa eu ver esse cara Aqui, ó As vezes eu não entendo Se o que é guild E o que não é Então É... Atualmente Pelo que eu fiquei sabendo O Nak Muay É o que mais dá dano Se a gente puxar Semana passada Ó o quanto de dano O Lawen deu Na semana passada 41 bilhões de dano Depois Esse Capadossian Com 36 bilhões Então, ó Nak Muay Em primeiro Com certeza O cara Nak Muay Segundo O Wizard Com 36 bilhões Isso semana passada, né? Arqueiro Com 30 bilhões O Lama Possivelmente Esse aqui é um Lama Com 31 bilhões E o Scout Com 19 bilhões Então, isso aqui Você consegue Ter uma base De como jogar Qual é a segunda Que eu posso A segunda, não A quarta Eu já perdi Quantas cal Que eu dei pra vocês Próxima cal É... Entre um clã Entre um clã Pra tentar É... É o Ijanak Nak Ou Mago Aperta Olha como eu sou legal, né? Aperta F10 O Icliboy E veja Os danos Então, ali no Icliboy Você consegue ter uma base De quanto dano Cada um tá dando Nos boys Ah, mas não é a melhor classe Pra PVP Mas não é a melhor classe Pra PVE Beleza Mas você já tem noção Que Existe uma classe meta Que é o Nak Muay O Nak Muay tá dando muito dano E... É isso Então, quem for jogar Recomendo jogar de Nak Muay Ou de Wizard Como vocês podem ver O Nak E o Wizard Eles estão a pau a pau ali Se eles não estão próximos Ó 41 bilhões 36 bilhões Aí depois vem O Clérigo Depois vem o Arqueiro E no último O Scout O Scout tá muito fraco de dano Atualmente Tá, mais uma cal Deixa eu ver É... Entra em uma guild Entra em uma guild Eu vou deixar o... O Discord Aqui no... O Discord aí Embaixo dos comentários Eu vou deixar aí Pra vocês verem Né Pra vocês terem uma noção Mais ou menos É... De um Discord Pra vocês entrarem em contato E eu... Dependendo eu consigo Um clã pra vocês jogar Entendeu Eu consigo um clã Pra vocês jogar Com uma galera boa É... Que mais? Tá Beleza Tem muita coisa nova no jogo Agora essa dica É pra galera antiga Ou que não conhece o jogo Primeira cal É... Pra galera antiga Que não conhece o jogo Pra você upar o level É quest principal Quest principal Então você vai ter Um monte de quest principal Que você vai upar Pra caramba Você vai upar muito Com quest principal E é muito fácil Fazer quest principal Mais ou menos Uma semana Você consegue Upar o seu level 490 Aí você fala Ah, mas eu cheguei Level 490 O máximo é o level 490 Cheguei ao level 490 E agora? No 490 Você vai ter que Fazer seus equipamentos Basicamente Esses são os melhores Equipamentos Que eu tenho Então se você Chegar no meu Equipamento Vamos dizer que você Tá entrando no late game Porque Eu não sou o cara Não sou nem Entre os 10 mais fortes Do servidor Se você não chegar Nesse equipamento Que eu vou mostrar pra vocês Lembrando que É pra minha classe Pra sua classe Pra sua build Você vai ter outros equipamentos Mas pelo menos Você tem que chegar Se você apertar F1 Você tem que chegar Em Atributo Ativamente 100% E o gear score Seu tem que Você tem que Upar esse gear score Seu aqui Entendeu? Tô com 15 mil Se a gente Se a gente puxar Se a gente puxar lá O rank de gear score Nesse servidor aqui O top 1 É 23 mil Gear score Ó Tudo 23 mil Entendeu? Então Ah mas eu peguei Level 490 Você vai pegar Level 490 Você vai ter 5 mil 5 mil De gear score Então você tem que Melhorar isso aqui Atributo Atributo 100% É o máximo E depois Gear score Você vai subir Esse cara aqui Pra você subir Pra você subir Você tem que Upar Esses seus equipamentos Né? Você tem que Upar esses equipamentos É... Tá, beleza Então Vocês tem que Descobrir No F10 As quests Que você tem que fazer Ó Olha minhas quests Olha minhas quests Não Olha minhas raids Que eu tenho Favoritado Né? Favorito Esse aqui Esse aqui De baixo Que é muito de boa Fazer Solid hunt Também é muito Tranquilo de fazer Racha Né? Ressacrai Né? Ressacrai É muito de boa Fazer Demonique Também é muito de boa Fazer Challenge mode É mais ou menos Berenice É muito tranquilo De fazer também Então Essas aqui É o básico Do básico Pra você entrar No late game Lá No level máximo Tô dando Guilde pra galera Aqui gente Porque eu sou legal Como eu sou legal Você já segue Meu canal Aí Deixa Um like Dá uma fortalecida Aí O que que é Esse cara aqui Esse cara Tá em clã Porque o cara Tá em clã Que eu nunca vi O nome Então beleza É O que vocês também Podem fazer sempre É pegar os buffs Aqui Isso aqui é muito básico Nessa dica Que eu vou dar É mais pra galera Que não sabe do jogo Vocês pegam Vocês pegam os buffs Aqui ó Por exemplo Você come aqui Um pãozinho Aqui Você aumenta Seus danos Isso aqui é muito bom Pra você conseguir Ruxar Aí você pega Um buff Aqui ó Buff meia boca Aí você pega Buff completão Aqui também Entendeu Isso aqui é pra gente Que nunca jogou O jogo Essa dica aqui Porque galera Que já jogou O jogo Já mancha Isso aqui Ó Buff Buff de ladder 21 Vamos ver Deixa eu ver Ó lá Aí você vai lá aqui Melhora seus equipamentos Entendeu Tudo isso aí Vai te ajudar A progredir no jogo Lá quando vocês Entrar no papai E começar do zero Deixa eu tentar Dar clã nesse cara De novo Pra tentar ajudar As pessoas Fazer as pessoas As pessoas Lucas É um tal de Lucas ali Tentar ajudar ele também Vai Porque a galera Sem clã Gente Sem clã Vocês não vão aprender Jogar Tenta entrar em um clã Tenta conhecer uma galera Veterana E pegar dicas E não jogar da sua cabeça Se você jogar da sua cabeça Gente Você tá lascado Eu mesmo Tentei jogar da minha cabeça E me lasquei Fiz um monte de cagada Peguei um monte de coisa errada E tudo mais Então joga Com uma galera boa Entra em um clã E troca umas ideias Essa outra cal É pra galera Que faz tempo Que não joga E inova O que vocês tem que fazer Gente Entrou nessa cidade Aqui Em Claypeda Você Vem nessa mina Aqui A Vaivora E pega os seus itens Aqui ó Receber Seus itens Suporte Não sei o que Você tem que pegar Esses itens Por que vocês tem que pegar Esses itens Porque é os itens Inicial Básico Que o jogo vai te dar Pra você upar Eu vou abrir isso aqui Pra vocês verem Esse daqui é o item básico Ó Esse aqui é o item básico Que você vai ganhar Quando você pegar level 1 Você vai ganhar Esses itens aqui ó E aí o que vocês vão fazer Vocês vão upar Esses itens Eu não vou nem entrar em detalhe De como upar Esses itens Eu não vou entrar em detalhe De tudo né gente Senão O vídeo vai ficar muito longo Já tá em 13 minutos É Tá Então pra fechar o vídeo Além de vocês pegar Esses itens Vocês tem que upar eles Até eles se transformarem Nesses itens Aqui ó No meu caso eu tenho Falouros Que é item de late game E aí esses itens aqui Eles vão se transformar Nesses daqui no futuro né No late game deles Ó como eles ficam bons Entendeu Você vai upando Até eles se tornarem Isso aqui Level quase 90 Você vai chegar Nesses itens Então vai tranquilo É Tá Mais uma Mais uma dica Que essa daqui Acho que é a dica Bônus Master Bônus Supremo É Entra na minha live Eu vou deixar também A minha live aí Nos comentários Pra vocês Entra na minha live E Faça suas perguntas Ah Eu quero saber isso Eu quero saber aquilo Tá total Se eu não souber responder Alguém que tá no meu disc Onde eu tiver ali na cal Vai saber responder pra vocês Entendeu Então Tamo junto É isso aí Bora jogar O jogo é bom O jogo ele é bom Ele é mal 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 administrado Vamos chamar assim Mas o jogo ele é bom O grafiteiro mandou bem pra caramba A história do jogo RPG do jogo É muito bom O jogo começa a partir do 490 Até o 490 Você pode considerar Um grande tutorial Um grande tutorial Que dura uma semana Em uma semana Aí você consegue Upar o 490 Tranquilão Uma semana que eu falo É jogando Tranquilo Tem gente Tem gente que vai upar Em um dia Então Tamo junto Um grande abraço Seja bem vindo Segue meu canal Deixa um like Dá uma fortalecida E vamos jogar o jogo Porque ele é Muito bom Falou Tchau Tchau